A Operação Rei do Crime interdita mais de 730 milhões de reais entre contas bancárias, carros, helicópteros e empresas. Ao todo, 73 empresas foram investigadas e interditadas na manhã de hoje. De acordo com a PF, o esquema de lavagem de dinheiro desarticulado hoje era feito por meio de postos de gasolina e de uma distribuidora de combustível. O COAF também forneceu relatórios de inteligência financeira à Polícia Federal, apontando movimentações atípicas do grupo investigado, cujo valor ultrapassa a cifra de 30 bilhões de reais. 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, além do sequestro de bens de 32 imóveis, 9 motocicletas, 2 helicópteros, 1 iate, 3 motos aquáticas, 58 caminhões e 42 reboques e semireboques, que somam a 32 milhões de reais. Os mandados foram expedidos pela Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo. Os mandados estão sendo cumpridos em empresas na cidade de São Paulo, Bauru, Igaratá, Mongaguá, Guarujá, Tremembé, Londrina, no Paraná, Curitiba e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Segundo o delegado à frente do caso, Elvis Seco, coordenador de repressão a drogas e facções criminosas da PF, essa é a verdadeira face do PCC. Essa é a face que deve ser encarada por todos. Uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, afirmou a UOL, declarou. De acordo com a PF, houve o rastreamento de movimentações financeiras identificado nas redes de combustíveis de alemão, que atuava em benefício do braço financeiro do PCC, para lavar dinheiro através de empresas com atuação sólida no mercado e de empresas de fachada. Ou compostas por impostas pessoas, laranjas. A PF pretende, até dezembro, apreender um bilhão do crime organizado brasileiro. O principal alvo da ação é um homem identificado como alemão. A PF solicitou em juízo que essas empresas passem a ser administradas pela Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão do Ministério da Justiça, para garantir que funcionários e terceiros não sejam prejudicados. A investigação foi realizada pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Unidade de Inteligência da Polícia Federal, que compõe a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A Polícia Federal, então, realiza hoje, em São Paulo e outros dois estados do sul do Brasil, a Operação Rei do Crime, para desarticular um braço financeiro que opera em favor do PCC, primeiro comando da capital, há mais de 10 anos. A investigação interditou mais de 70 empresas e bloqueou, com autorização da justiça, contas bancárias que superam R$ 730 milhões. Esse homem teria uma rede de postos de combustíveis e estaria envolvido em outros crimes do PCC, como o homicídio. O COAF também forneceu relatórios de inteligência financeira à Polícia Federal, apontando movimentações atípicas do grupo investigado, cujo valor, como já dito, ultrapassa a cifra de R$ 30 bilhões. Segundo declarou o UOL, o professor de gestão pública da FGV, Rafael Alcadipani, esse tipo de operação deve ser elogiada. Vai no coração financeiro da facção criminosa. É completamente diferente daquela ação cotidiana de ficar prendendo pequeno traficante que não leva a nada, afirmou. Há ainda nove motocicletas, dois helicópteros, um iate, três motos aquáticas, 52 caminhões e 42 reboques e semi-reboques, no valor aproximado de R$ 32 milhões, em bens sequestrados da facção criminosa. Os mandados foram expedidos pela Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras também forneceu relatórios de inteligência financeira à PF. Os documentos apontaram movimentações atípicas do grupo, cujo valor ultrapassa a cifra de R$ 30 milhões. De maneira inédita, a Polícia Federal solicitou em juízo a interdição da atividade econômica financeira de 73 pessoas jurídicas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, escritórios de assessoria e contabilidade, utilizadas pela facção criminosa para movimentação de valores ilícitos, aos quais passaram a ser administradas pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, diz nota da assessoria da PF. A operação foi batizada de rei do crime, em alusão a empresários que fomentam e financiam organizações criminosas sem praticar ações violentas por elas perpetradas. Mais de 200 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão, sequestros de 32 automóveis, 9 motocicletas, 2 helicópteros, 1 iate, 3 motos aquáticas, 58 caminhões e 42 reboques e semireboques, cujo valor aproximado ultrapassaria os 32 milhões em bens sequestrados da facção criminosa. Houve também o bloqueio, junto aos cartórios de imóveis do Estado de São Paulo e Balneário Cambriu, de bens imóveis de pessoas físicas e jurídicas, impossibilitando a alienação de tais bens. Esse bloqueio pode aumentar significativamente os valores totais referentes aos bens sequestrados. De maneira inédita, a Polícia Federal solicitou em juízo a interdição da atividade econômica financeira destas três pessoas jurídicas. Dessa forma, além de promover a desarticulação da estrutura financeira da organização criminosa, as medidas resguardam direitos de funcionários e terceiros de boa-fé, permitindo que tais empresas sigam funcionando até a sua alienação judicial, cujos valores integrarão o Fundo Nacional Antidrogas, a FUNAD, e fomentarão políticas públicas sobre drogas e investimentos em segurança pública. A operação foi batizada de rei do crime com alusão a estes empresários que fomentam e financiam organizações criminosas sem praticar ações violentas por elas perpetradas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto